Quem ama promoção? A maioria das mulheres já se anima, né, quando ouve essa palavra. Eu visitei um mega bazar de uma loja de cama, mesa e banho aqui de Blumenau, olha só. Que bom que você chegou, porque eu tava vendo aqui essa manta deliciosa. De um lado parece um favo de mel, do outro esse tecido gostoso aqui, sherpa. E tá com desconto, tava R$ 299,90, agora tá por R$ 149,90. É isso, é que vários itens estão com até 50% de desconto no mega bazar da Cárcem. Olha só, tem muito mais. Jogos de lençol, por exemplo, com desconto também. Olha esse solteiro, liso, geralmente é mais caro, né, por R$ 171,92, 40% de desconto. E outros itens com 20%, 30%. Dá pra renovar os itens de cama, mesa e banho. Eu vou mostrar mais. Sabe aquele sonho de ter uma cama de princesa, de rainha, com várias almofadas e travesseiros? Esse sonho dá pra realizar agora, porque as capas de almofada e os enchimentos estão com desconto. Esse aqui, por exemplo, completinho assim, tá saindo cerca de R$ 61,00 e também tem desconto nos travesseiros. Agora dá pra acontecer, hein? O mega bazar é uma oportunidade única pra você vivenciar a experiência da loja, ver todos os itens organizados, pra conseguir visualizar o que fica melhor na sua casa. E aqui na área de toalhas a gente encontrou essas opções aqui que estão com preço incrível. Toalha de rosto por R$ 19,90 e toalha de banho de ótima qualidade por R$ 39,90, cabe no bolso. Mas olha, não perde tempo pra vir pro mega bazar, porque ele vai só até o dia 31 de agosto. Essa loja abre todos os dias, de segunda a sábado, das 9 da manhã às 6 da tarde, aos domingos, das 11 da manhã até às 5 da tarde. Claro que não poderia faltar essa parte aqui de mesa. Vários itens com até 50% de desconto. E eu vejo esses objetos e já imagino várias funcionalidades pra cada um deles. cestinhos, jogos americanos e também aqui, ó, os famosos guardanapos. E pra compor um guardanapo bem bonito, tem desconto nas argolas de guardanapo. Essa daqui, ó, tá saindo por R$ 11,00. Tá fácil montar uma mesa bem bonita, mas a gente ainda vai mostrar, sabe o quê? Opção de mesa com diversão e pra toda a família. Olha só. Tem alguém aí na sua família que gosta de um bom carteado? Aqui tem toalha pra todos os tipos de mesa, todos os tamanhos. Mais do que isso, um kit completo de carteado com baralho, bloquinho e melhor, tá com desconto também de R$ 399,00 por R$ 299,00 no Mega Bazar. Então vem pra cá, toma um cafezinho, compra vários itens pra sua casa, aproveite a experiência da loja e siga a arroba Carsten Glumenau.